Olá pessoal sejam todos bem-vindos e eu venho hoje pra conversar com vocês a respeito da saúde capilar os suplementos nutricionais que são utilizados de uma forma assertiva pra você que tá aí com o teu cabelo fininho quebradiço elástico olha no espelho não tá gostando tá tentando tudo quanto é tipo de tratamento sem efetividade fica triste fica chateada mas você sabe que muitas vezes pode ser que você não esteja fazendo a coisa certa não usando os produtos adequados de uma forma assertiva então nós desenvolvemos lá no grupo naturais esse com essa composição aqui é uma composição simples porém eficaz e o pessoal onde nós estamos juntando um shampoo a base de plantas medicinais um shampoo sem sal um shampoo sem esses conservantes os parabenos que tem uma outra situação aí por de trás com extratos vegetais verdadeiros patenteados hora jaborandi hora mutamba hora hora aloe vera hora alecrim né também de chá verde que tem toda essa potencialidade de estimular o crescimento melhorar a circulação sanguínea do bubo capilar melhorar a oxigenação tessidual juntamente com isso nós desenvolvemos a loção capilar eu vejo o pessoal por aí muitas pessoas é usando até óleos na raiz dos cabelos com o intuito do de promover o crescimento a gente tem que pensar em alguns alguns fatores aí fisiológicos pessoal né se eu coloco muito óleo na raiz do cabelo eu o o o o essa essa troca de nutrientes né e na verdade o que acontece na hora que o clube não tem passagem o tecido fica sem a nutrição sem a oxigenação e o cabelo realmente fica mais enfraquecido é aquele que na hora que você toca ele cai na sua mão né então a gente tem que prestar atenção muitas vezes em até algumas situações aí que são colocadas vídeos que são postados que às vezes você assiste que estão aí na internet mas quando a gente quer avaliar a fundo a coisa não tem muito sentido científico né então tem esse essa loção que foi desenvolvida no grupo naturais que tem essa potencialidade de melhorar o fluxo sanguíneo local né ele vai atuando nas fases do cabelo que é importante tem a fase inicial né anágena catágena e telógena você passa logo depois do banho então lavou o cabelinho né fez a massagem o cabelo tem que estar úmido o pessoal muitas vezes usa a loção com o cabelo molhado direto não adianta gente ele já tem que tá quase cedo aí você boteja no couro cabeludo e vai fazendo as massagens vai usar o pentinho vai separando os fios e vai fazendo aquela massagem bem bacana para o produto ter a absorção adequada e também claro não pode faltar a comida um suplemento aquilo que o fio precisa para ter um aporte energético para crescer senão ele fica pequenininho né daqui a pouco ele quebra e se quebra ali naquela região mesmo na fase anágena pessoal infelizmente ou se você ocluiu o poro e o cabelo não consegue sair ele também perde vitalidade o bulbo também fica danificado então existe o suplemento né onde a gente trabalha todas as vitaminas que são necessárias para o crescimento capilar que é a minha metionina o complexo B o depantenol a biotina cisteína ou colágeno né que eu tenho aqui então essa composição pessoal as pessoas que estão usando estão adorando adorando de verdade dentro em breve vocês vão ver algumas pessoas relatando sobre o a potencialidade que esse trio simples aí que você pode adquirir tá fazendo de diferença na vida das pessoas tá que eu acho que é muito importante pessoas se entristecem muito quando começa a cair o cabelo ficam desesperadas ficam chateadas as mulheres deprimem né que é uma coisa normal então tá aqui gente vocês sabem a característica do grupo naturalis que é de pesquisar 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 inovar e depois de todo o procedimento já instalado eu lanço né eu não vou assim de uma forma amadora não então tá lá aliás está aqui na loja você pode acessar www.lojanaturales.com.br você pode telefonar 2293 0080 você pode baixar o nosso app né loja naturalis onde você vai poder fazer sua compra pela internet você vai poder fazer pelo celular você vai fazer poder fazer pelo telefone e aonde você tiver no brasil gente né eu tô em pernambuco eu quero comprar eu tô no rio grande do sul nós temos uma parceria muito grande com o correio e esses materiais chegam para você intactos e além de tudo pessoal assistência farmacêutica eu acho que isso é fundamental qualquer dúvida que você tenha existe a loja né a farmácia existe você pode telefonar você pode tirar suas dúvidas você pode falar com farmacêutico então pessoal o que vocês me pediram está aqui a solução é o shampoo é o tônico é um suplemento que qualquer pessoa pode fazer uso mulheres homens idosos algumas crianças né que a gente precisa entender o que de fato tá acontecendo mas pessoal é show de bola todo mundo que tá usando está adorando lojas naturais uma nova opção de saúde para você eu vou ficando por aqui tchau